E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de... Back Up N. Jovens! Pois é galera, temos aí novidades no time da semana, eu vou colocar uma imagem aí na descrição do tweet da EA E a gente tem chance aí de tirar Ozil e Benzema, se não me engano e pouco me equivoco Eu li isso hoje de manhã, agora a tarde o Lugiero me avisou que tinha pacote ouro premium jumbo por 15 mil gold coins E são muitos pacotes, então eu vou abrir 10 pacotes hoje e vamos ver, às vezes o dia de hoje não dá sorte Aí eu abro mais 10 pacotes amanhã, porque afinal expira em 2 dias Lembrando, se você quiser coins de FIFA, link aí na descrição da MMODA Comprando lá você apoia a continuação dessa série, muitas pessoas já me apoiaram, então muito obrigado Vamos lá simbora então, comprar os 10 pacotinhos Ah, eu vou te falar assim, 15 mil eu não tô muito ansioso não Mas eu acho que esse final de semana teremos alguns pacotes bem irados, certo? Então eu vou tentar aquela técnica do cortar, ok? Então quando começar a rodar o negócio ali, ó, tampou a imagem e eu corto Demorou Começamos então aí com Zando, Santos e Turbelo Mais ou menos, mais ou menos Tudo pacote de 10! Simbora moleque, a gente vai esperar então novamente o negócio cobrir E aí eu vou cortar exatamente naquela hora, eu vou tentar não bater o meu controle no microfone Pra não fuder com o áudio de vocês, eu vou falar sem parar agora até acabar o meu ar Porque agora cobriu tudo, eu apertei o X Skars, Korksman, Danilo, Osvaldo, Chaves, Flick, Elite, Rojo Rojo, vale alguma coisinha ali, ó, uma cartinha rara e tal Que bosta, ó aqui ó, mais mil moedinhas Mil moedinhas, eu gostei que isso viu E o Vlar, Vlar, Vlar é bom rapaz, vai ficar bem no meu time Manda tudo para o clube, meu filho, simbora para o próximo Terceiro pacotinho mitoso, aqui ó Bati no peito, mandei o V da Vitória Tu tá ligado que o bagulho é louco, a gente fala uns bagulhos sem noção Espera cobrir a cartinha toda perto do X Beleza Lambert, Ebert, Allen, Aurier, Sanchez Nossa gente, que porcaria de pack Um repetidinho, vamos pro próximo O pessoal normalmente xinga, e aí a coisa funciona, entendeu? Eu tô indo pro quarto pacote, então, e aí, e aí, e aí, vira alguma coisa, e aí Sou mercenário do caralho, sou suja, vai lá, caraca Eu quero alguma coisa, pelo amor de Cristo Vamos ver o que vai acontecer, eu não vou apertar dessa vez, não Não vou nem encostar no controle Sandro, foi a melhor bosta que veio, a melhor bosta Sanchez, Darida, Sandro, Oceã Quinto pacote, o 5 é o número da sorte, é o seu número da sorte Se for o seu número da sorte, pausa agora, avisa aí, fala pra ti 5 é o meu número da sorte, vamos esperar começar a rodar o bagulho Vamos esperar a cobrir a primeira carta ali, aí é pau Opa, opa Ah, moleque, veio o Alba, da hora Tá valendo, não é, minha puta, puta jogador Não é, mas tá valendo, já é alguma coisa, já é alguma coisa Pois é, fora isso, uniformes e grande bosta Beleza, temos um barceloneso aqui no time, né O Alba espanhol vai se encaixar bem no time Já mesmo, igliá Bora pra mais um pacote, vem sorte Sexto pacote, moleque, pirã, que é isso Caraca, que dia Mano, eu escutei essa música, ela ficou na minha cabeça, velho Eu gostei da música Caramba, a música do Thiaguinha é legal Caraca, moleque, que dia, não sei cantar de novo Já cortei Crouch, Peter Crouch, velho Legal, eu gosto dele Eu não conheço, gente, me desculpa Sempre que eu falo que eu não conheço o jogador, fica Aff, o Patife não conhece o fula Não conheço, não conheço mesmo, mas é bom É bom, 80 e pouquinho, cara Vai, vai cair bem no time também O Bussufá Bussufá, Bonsufá Hum, que bo Oh, yay, yay Já é o sétimo pacote, yay Vamos virar alguma coisa aí, caralho Eu não vou apertar, não A hora que eu não apertei deu mais sorte Yay Virou alguma coisa, Cassie Santana Santana Santana, Evans, Feja, Schmelzer, blá, blá, blá Muitos contratos Contratos é bom, contrato é bonito Contrato é legal, contrato é maneiro Vamos lá, molecada É o oitavo pacote de hoje Já não tá bom Como eu falei, eu vou deixar mais dez pacotes pra amanhã Qualquer coisa eu abro amanhã, né Aí amanhã, às vezes, é um dia, sei lá Me dá sorte, é isso Ó, vamos esperar cobrir ali Cobrir a cartinha, apertei Carvãozinho, Figueiras Tá bom Não é tudo assim 77 é meio bosta Mas já deu uma melhorada Quando eu vi a corzinha dela Eu vou confessar aí Que eu passei um pouquinho de má Que baixou um pouquinho a pressão, moleque Steak, hambúrguer e Figueiras Beleza O Figueiras vai para a lista de transferências E o resto vai tudo para o clube, galera É o nono pacote Se segura, moleque Que o bagulho tem que ser agora Porque no décimo nunca é, tá ligado Então tem que ser agora Eu vou esperar Não vou esperar cobrir tudo, não Vou esperar a moedinha aparecer ali Ó, dar a primeira rodadinha dela Tá ligado Apareceu, rodou, apertei Apertei, não olhei ainda Veio o Clerc Veio o Rossi Rossi bom Clemente Bizevac Minhearitam Fernandes Fedsatz Bom, pessoal Hoje eu vou acabar por aqui É o último pacote Se só vier merda Eu não vou fazer nada Né, não vou fazer nada Se vier só merda Então, enfim Se vier um bagulho bom Ó, torçam por mim Agora Você vai parar e vai torcer por mim Porque é o seguinte Se vier um bagulho bom Neste pacote de agora Ok Você está me escutando Você está prestando atenção Se vier algo de bom Neste pacote agora Eu vou sortear 200 mil coins Do FIFA Combinado? Trato? Estou combinando com vocês Vou sortear 200 mil coins Se vier algo bom agora Mas tem que ser agora Tem que ser uma carta rara agora Então você que está aí Você está torcendo Tá? Você está torcendo Mas tem que ser algo bom De verdade Assim, tipo Um jogador foda Então, ó Vamos lá, ó Vamos esperar a moedinha começar a rodar Ah, eu vou cortar Não olhei Não olhei Não olhei Você já deve estar feliz Outra vez Porque talvez eu sortei 200 mil coins Meshes, Amorim, Karasemas, Howeds Bom, 82 Não é bom É bom É bom Bom pra caramba Vai bem pro meu time Mas não é do que eu estava falando Então, galera Eu perdi Vocês também perderam A chance de concorrer A 200 mil coins Mas é o seguinte Vamos continuar então Mantendo esse trato Pra amanhã Se sair alguma das cartas Que eu quero Que é o Benzema Que é o Ozil Ou alguma carta Que compense o investimento Entendeu No pack opening de amanhã Que eu vou torcer Pra ter um pouquinho mais de sorte Nos outros 10 pacotes E eu sorteio 200 mil coins Pra vocês Vai ser um processo muito simples Eu vou sortear E é tudo nosso Então Essa é a parada Amanhã Não perca O vídeo De pack opening E eu tô aqui Pelo rádio Pelo rádio